Olá pessoal, esse é o Spartanandak, bem vindos a FIFA e o último jogo foi terrível, foi o meu primeiro jogo com Ultimate Team, eu ainda não tinha jogado contra ninguém, nem sequer contra o computador, tinha jogado em equipa, só tenho estado a jogar com o Hunter e o último jogo conseguimos a proeza de levar 9 golos, 9 golos caramba, 9, marcámos um golo, muito importante, marcámos um golinho, entretanto como eu tinha dito eu fiz um reset à equipa, aparentemente aquela equipa que eu tinha era do ano passado, não sei exatamente porquê, e fiz então o reset à equipa, fiz a seleção da minha equipa dos meus jogadores portugueses, que é esta aqui, vamos avançar, oh pera, vocês já querem ver, não tem assim grandes jogadores, a maioria deles são portugueses, lá está, eu escolhi a zona portuguesa para a seleção dos meus jogadores, automáticos, tenho aqui um ou outro, tenho aqui o fonte que eu estou a pensar ainda se o ponho lá em cima ou não, que se calhar vou fazer, eu posso pôr aqui o Griezmann mais à direita, e que é o meu jogador de empréstimo, ter aqui o fonte, pois entretanto vejo se isto já resulta ou não, logo se vê o que a gente pode aqui fazer, o resto dos jogadores não são assim nada de especial, temos aqui um ou outro Tarantini, que vai tentar assegurar ali o meio campo, e aqui o Yazalda, que eu espero que faça também qualquer coisa, não é, mas pronto, a defesa é terrível, tirando aqui o Ferreira, a defesa é terrível, do resto, é o que tem, é o que há, e vamos ver como é que isto resulta, vamos lá então fazer um joguito, a ver se desta vez temos aqui um objetivo, agora levamos 9, é para ir 4, 4 acho que é razoável, só levar 4 golenhos, marcar vai 2, 2 golos, se é que era muito bom, mesmo, mesmo, muito bom, pá, não, vamos, vamos, eu já saía, vou ter que treinar, eu já não estou habituado a jogar contra ninguém no FIFA, não sei defender, basicamente, cada vez que eles lá vão, no último jogo, com que eu estava a jogar, ele praticamente cada remato era cada gol, portanto, cada vez que eles lá vão é gol, vamos ver como é que corre agora, né, agora é um touro, é um touro, ok, eu vou jogar de laranja, ou amarelo, claro, qualquer coisazinho, não sei, vamos lá ver como é que isto toca, é, pá, este tem ali o, o cabrão do, ai como é que se chama holandês, não esqueci-me do nome dele, é rápido como tudo, pá, rouba-me, tem um bom guarda-redes, 3 jogadores de empréstimo, ah, é verdade, eu depois ainda tenho que os ir buscar, os meus jogadores de empréstimo, devia ter ido fazer isso aí, mas pronto, ainda tenho que eu tenho o Ronaldo, o Cristiano, né, e o Brasileiro, o Elberdito, nossa, boa, é destes que eu gosto, destes passos assim são muito bons, e eles tiveram jogadores naturales no front 3 com um atleta central, e essa é a chave para os jogadores nas flancas, é um trabalho muito complicado, na verdade, porque eles têm que ir dentro, suportar o centro de bola, e eles têm que ir para o funnel, quando eles não tiveram o bola, então, vamos lá para eles, mas era ficha, era se fosse para o nosso jogador, sei que era mais espetacular, ai, olha o Holand, ui, vai escorrer, né, Ui, ah, caralho, o passe foi realmente uma uma muito forte, ui, tira-me a bola daí, ah, primeira falta, né, ui, ora, ui, chuta, ah, quase que era um golinho, segundo, o que é que foi, oh caralho, vai meter a bandarola na peida, está andando fora de jogo, por um pé, por um cabelo do cu, oh caralho, agora que eu tenho a oportunidade de não fazer nada, ui, nossa, puta merda, oh, eu não gosto nada destes gás põe-se a fazer um dois, e eu não consigo defender, pá, eu vou fazer o mesmo, né, pois, e não é estúpido, ah, está foste, está foste, está foste, está foste, uma, muito bem, muito lindo, bem jogado, bem jogado, bem jogado, daí o ponto dá um resultado ali no meio, hein, boa, boa, primeira e tal, bem, tem que defender, velho que eu não defendo um cara, assim, chupa, e eles têm o seu recompensa por isso, eles têm o seu recompensa por isso, eu não sei o que ele vai levar essa bola, mas ele ajustou o seu corpo, e ele vai ter terminado. Liga o turbo, não ligas nada, ui, segundo poste, já está, já está, já está, oh caralho, 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 o que é que não foi esta bola, vai lá, vai lá tu, ui, caralho, enganei-me todo, troquei-me todo agora, troquei-me todo, já está já está lá dentro, uuuuuu, caralho, vai vai, 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 tá, melhor do que, o último jogo, né, Garantini, muito bem, ali o nosso médium ofensivo, funcionado em pleno, Vamos lá, vamos lá. Ai, caralho, pouca força, pouca força. Estou tentando mudar a força de atingir neste momento. O que está lá dentro? Caralho, está a frente. Agora o Tarantino é um homem de todo lado. Viste aquele ramalho? Foi por muito pouco. Já está, já está, já está! Ah, caralho! Toma, caralho, se rifonte novamente. Muito bem. Não precisamos ver a repetição que é para não chatear o adversário. Que merda, enganei-me, enganei-me no botão. Ah, ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. Ele vai passar porque era o que eu fazia. Ah, já foi, já foi. Quem és tu? É o Tarantino, outra vez. Grande passe. Ganha de cabeça. Ganha, ganha. Vai lá, Tarantino. Primeira. Caralho, era um golaço, meu Deus. Olha, Fulga, tiramos a bola para fora. Que estúpido. Eu não posso falar mal do jogador porque o gajo está a jogar uma hora. Isso. Oh, que merda. Vender não, que eu não gosto de vender. Sou uma merda de vender. Tem uma bola na frente. Isso, isso, isso. Já foi, já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Fonte. Fonte. Pumba. Ah, você é estúpido. Fonte, pá. Tinhas de fazer isso de frente. Ui, 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 ui. Boa posição. Boa posição. Eles trabalham esse ataque muito bem. Estão em uma posição bastante perfeita agora. Falta. Boa. Deixa que eu gosto. Hihihi. Então, não tem ninguém aí. É um gajo na frente que eu vi. Grisma. É o Grisma. Já foi, já foi. Segundo poste. Segundo poste. Iiii. O que foi? Tem falta. Ah, tem falta. Tarantino. Lá para dentro. Já está, já está. Já está. Olha ali. Isso, isso, isso. Põe aí. Põe aí que é aí que eu gosto. Isso sim. Oh, caraca. O mau passe. O mau remate. Oh, Tarantino. A sério? Pumba! 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 Épo, esta Tarantino é bem boa. Pumba! Pumba! Este tem que ver. Desculpa lá. Mas este tem que ver. Pumba! Pumba! Nas exerções. Pumba! 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 Já foi, já foi. Já foi Griezmann. Não chutes Griezmann, não quer chutar aí? Não gosta de chutar a bola? É que senão é tirtu cabrão. Ui, ui, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Voltas para trás? O que é isto? Ui, 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 já ia fazendo a geneira. Já íamos fazendo a geneira. Vem buscar, vem buscar. Já foi, já foi Griezmann. Apanha, apanha nessa bola. Vem para trás? Isso. Vês? Ai, vês? E depois faz esta merda. Oh, ainda está lá. Ui. Ah, graças, era o passo lindo. Era lindo. Lindo como uma flor. Iii, creio. Fiz nada será arbitrário. Estava a esticar o... Fiz um alongamento. Estava a fazer um alongamento e ele por acaso apareceu... Amém caminho! Proca merda, foi para este foda-se. Não era para isto que eu queria. Oh, oh Griezmann, vem buscar a bola, caracas. Não deixes só ir na linha. É só o caso de encontrar o homem espalhado, que sempre está disponível em sua própria parte. E a oportunidade de fazer isto. Falta, 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 falta. Eia, não foi falta. Não foi falta. Como é que é possível? Olha, nossa, nossa, essa é nossa. Ui. Fora de jogo. Mas foi falta lá atrás. Pois é. Pois é. Cartão amarelo. Ah, pois é. Jack Cabler. Cabler. Não dá para ouvir buscar um jogador. Tem que passar para o Griezmann ali a linha. Ui. 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 Afostes. Já afostes. Já afostes. Já afostes. Sim está bem, caraça. Sim está bem, Rui Fonte. Sim aqui, caraça. Mostra aí quem é que manda aqui. Ah, é merda, cara. É merda, cara. É merda, cara. Ah. Isso é minha. Já afostes para frente. Ui. Ui. O que vais fazer? O que vais fazer? Ui, caraças. Ah, bem ganho, bem ganho. Agora é um corner. Agora é um corner. É um muito bom corner. Contra-ataque. Contra-ataque. Ah. Um contra-ataque espetacular. Foi a GFC? Tem que mudar ali o nome do clube. Nem me lembrei dessa porcaria. Ok. Fui Fonte ali em grande. O time no errado endo da linha de score tem que mostrar um pouco de balão agora. Enganei-me no botão. Mas não faz mal. Faz mal que ele já jogou fora. Não percebi isto. Mas está bem. Acredito em ti. Visto. Ah, cara merda. Bem cortada. Ixi. Essa é nossa. Ui. Já fui. Pumba. Que porcaria de remato. Estúpido. Já foi. Já foi. Já foi. Prima poste. Prima poste. Nossa. Ainda não. Ah. Não fiz a bola para fora. Estás fora de jogo. Ah, não estás. Boa. Boa. Caraca. Se ela passa. Meu Deus. Se ela passa o Bobas. Uma boboca lá para dentro. Vamos por aqui. Já está. Bomba. Que pesa. Meu Deus. Tem que ser mais alta esta bola. Mas... O que sobre esses reflexos? Billion. Um pouquinho mais força. Já foi. Uh. Se fosse fonte que queira, pá. É melhor de cabeça que alguém. Com certeza. Uh. 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 Lá vem este gajo, pá. Uh. Já foste. Hahaha. Ui, caralho. O que ia fazer de merda? Bem. Bora. Já foi. Dois. Tarantini. Cara. É para isso que ele é bem fixe, o Tarantini. É um jogador de setentas, né? Oh, que Brancisto guarda redes. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Uh. Ui. Nossa. Nossa. Ui. Ah, caralho. Tem que ser no certo lugar no momento de seco para sair. Toma! Toma! Pede para eles virem, pede. Os que não venham, vais ver onde é que vais buscar. Oh, que merda! Está lá ninguém. Ah, tens lá um jogador. Esse é de guarda-fecha. Oi, que merda! Oi, que merda! Nunca ouvia nada. Nunca ouvia nada uma chance. Oh! Caralho da vaca! Ok. Só tinha um jogador lá na frente, pá. Robin! Olha lá, na linha, na linha. O que é isso? Na linha mas era ali, oh! Estúpido! É, que mal! Vem! Isto é feito um mau passo e talvez uma bola, não era? Não sei que era. Oh, que rasteira foi essa? Estás-te a sentar ou quê? Sim, caraças! Uma porcaria de um bicho agora aqui também. Boa, boa! Oh, que merda! Ui, estás a fazer cortes aí para quê? Nem tens a bola perto de ti. Estás a cortar quem? Oh, que merda! Eu a defender ainda é terrível! Ui, ui, ui! Ui! Nossa Redes, nossa! Olha aí no meio, olha aí no meio! Já foi, já foi, já foi! Eca merda! O gajo é tão rápido e não! Também fiz mal o passe! E foi capaz de intervenir. Smoly! Olha aí! As mescadas estão cansados aqui! Ninguém quer jogar agora! Vamos lá, vamos lá! Organizar aqui o... Mas e o Caracis! Bora! Organizar aqui o ataque! Já está lá vendo! Iiiiih! Oh, Caracis! Pá! Depois de treinar todos os dias! Que tipo de situação que eu vou fazer! Puta a bola no meio! Tentei para manter a bola, mas não consegui muito a gestão! Agora, ele vai escolar lá dentro, mas é sempre bem! No momento, se ganhas a bola de cabeça, que é bom! Ui! Vai buscar, pá! Porcaria de corte! Uh! Ui! 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 Vai-se pôs! Pôs! Estava-se mesmo a ver aqui os fazer e... Ui! Não podemos levar golo, hein? Não podemos levar golo! Já levámos muitos golos no outro jogo! O novo golo já deu para a época toda! E agora é sempre a fatorar e a zerinhos, hein? Oh! Falta! Falta lá atrás! Ok! Isto é marcado mesmo! Estão aqui com o erro. Isto é uma percepção fácil! O atalho foi antecedida! Falta na zona! Devemos fazer mais a ver que uma medida estava iniciando e com o treinador caíro! cliffsonoessas! Cara, eu dico mal... Não Marina das espitivas do treinador contra el Bald攻iro! Tem uma olhadinha wonderful! A vaga pela mult happier! Ai 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 ai! verstrai... Colocar os guποivos delas mais! Vamos acreditar e JAMESON! Não se sugarei que um penetro! Tem um atalho mais alto! A gente tem um desplazamento, mas está muito frio Temos números, boa visão aqui A gente tem que ter ido mais a frente com a bola, como é que estou pido agora Estou fazendo o jogo também. O jogador foi o jogador para o chão. O que é isso? Tem-se um gajo à frente. Passa-se-me a bola por aí. Já foi, já foi. É uma boa ideia com o passe. Ah, foi nosso! Ai que caraço! Mas tinhas o pé virado para onde? Pá! Então, não corre, ninguém corre. Ninguém quer se desmarcar. Falta! Ah, vai ver que não. A ver se a gente consegue fazer um live como deve ser. Aquele live vai ficar dentro de gente, ou Tarantino. Vamos lá, agora o quê? Com força. E está lá dentro. Mas este gajo, pá! Tu não és lá muito bom para bater livres. Estou mesmo a ver. Ou és tu ou sou eu que não sei. Também é uma hipótese, não é? Também é uma hipótese bastante fiável. Com pouca força. Com pouca força. Ui! Ah! 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 Boa! Ok! Muito bem gostei ali, muito do Tarantino no centro. Pá! Apesar de ainda não ser... Mauvedeta, porque não é mauvedeta, né? Mas e ao Ifonte 10? Ha, 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 ha! Jogou muito bem, pá! Marcou 3 gols, não é? O Atrick. Jogou muito bem. Agora umas moedinhas, umas moedinhas sempre está bom. O Ifonte foi melhor, pá! 10 pontos são 10. 3 pontinhos, eu sei que é... Muito bem. Ok. Jogar em contra. Não, eu queria mudar. Mas eu depois faço isto. Tem que mudar o nome da equipa. Bem pessoal, este jogo já correu bem, né? Ganhamos em 0. Portanto, claro que correu bem. O último jogo não correu nada, nada, nada bem. Eu nem sei porque também estava com aquela equipa. Não era aquilo que eu queria. E apanhámos um jogador já com algumas vedetas no plantel. E isso deu um descalvo. Calvo. E a defesa que lhe parecia manteiga. Eles passavam ali a correr sempre... Como quisesse lhes apetecia-se. E praticamente cada remato que ele fez a baliza era gol. Daí 9 a 1. Nunca mais vou esquecer aquilo. Mas é sempre bom a gente apanhar logo assim ao início uma tareia. Que é para depois abrir os olhos e começar aqui a jogar bem. Bem, se ainda estás aqui desde o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Quanto a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.